Eu já vi o homem sendo morto, já vi o homem sendo carregado na lixa, mas já vi o motor de música. E o que você acha, Jovem? A gente, o homem não pode ser lentearudo, gostar de bater todo mundo feliz aqui, pega o pau da cacetada, faz tudo, tem pentear de muito baixo, de olho, das costas, aqui também tá cacetada, tô cacetando aqui meu braço. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Um homem franzinho, em feição fechada, se sobe na capulha do monte solo. Sempre essa boia pão da vida Quem sabe a vida não é mais sonhar É assim, angelo, silêncio, altiva Orienta a salvo e os caminhos exatos Mas é tu vês que não sabes onde eu vou Se me olha sem tristeza eu caminho até o mar Mas é tu vês que não sabes onde eu vou Se me olha sem tristeza eu tiver um acalminho Mas é tu vês que não sabes onde eu vou Mas é tu vês que não sabes onde eu vou Eu dava papadeus, eu me dava quanto eu não vou Mamãe 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 Amém. 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 Obrigada.